Ok, vocês pediram, imploraram, mandaram cartinhas para nossa redação e eu estou aqui hoje para atender vossos anseios, atender vossos pedidos. Janeiro acabou esse janeiro que durou aí 365 dias. Feliz ano novo para todos. Fevereiro começou e com ele vem o carnaval, sacanagem. Vem a volta às aulas, é claro. Carnaval também, óbvio. Para algumas pessoas as aulas já começaram, para outras vou começar agora, semana que vem e tal, para outras só depois do carnaval e para todas elas, para todos vocês, o meu mais profundo sentimento, assim, sinto muitíssimo. Condolências à família e amigos. Eu abri uma enquete na aba comunidade aqui do YouTube e perguntei para vocês quando mais ou menos a aula de vocês ia começar, se ia ser no início de fevereiro, lá no meio de fevereiro, só depois do carnaval. E a maioria respondeu que seria agora no início de fevereiro. Então vamos meter o louco, vamos meter o pé. Ano passado eu fiz uma lista de 50 coisas para fazer no primeiro dia de aula e muita gente, sim, muita gente, muita gente, muita gente pediu uma nova lista para as aulas desse ano. E o que vocês não me pedem chorando que eu não faço sorrindo? Ou ao contrário, eu nunca soube, na verdade, esse ditado popular. Para todos vocês, então, o Regra 9 hoje apresenta 50 coisas para fazer no primeiro dia de aula. É novo aqui? Então aproveita e se inscreve no canal, dá like no vídeo e compartilha esse vídeo com seus amigos que também estão começando as aulas. Tadinhos. Começa assistindo a lista que eu fiz ano passado de 50 coisas para fazer no primeiro dia de aula, tecnicamente hoje então são 100. Olha que bacana, o link está na descrição. Pergunte ao professor como foram as férias dele. Já chega de óculos escuro. Entendeu? Cara de preguiça, olheiras profundas... Não. Apenas não. Xingue muito no Twitter. Esse meme tá meio velho, né? Ok, tudo bem. Todo mundo envelhece um dia, até os memes. Cobra entrada na sala de aula e diga que é a nova política da escola. Tente não dormir. Faça amigos. Ou pelo menos tente. Eu sei que não vão durar nem até agosto, mas tenta. Alongamento. Desodorante. Acende uma vela. A partir de agora só rezando. Vá mudando de lugar a cada 5 minutos e diga que você está testando qual é o melhor lugar para você para o resto do ano. Se apresente ao professor. Prazer, professor. Eu sou fulano. Qualquer coisa, não hesite em chamar a atenção do Gabriel ali, tá? Ele vai sentar atrás de mim. Tudo é culpa dele a partir de hoje. Chore. Vai de máscara. Coronavírus tá aí. Eu devo dizer, devo dar os créditos aqui, que essa dica veio de um de vocês nos comentários do YouTube. Vocês já estão sabendo como é que funciona essa lista, né? Eu não preciso disso aqui. Meu pai tem dois empregos. Pegou? Mande a sua própria lista de exigências para a escola. Ué, todo início de ano ela manda uma para você. Manda uma de volta. Procure tutorial na internet, DIY. Assiste o vídeo de 50 maneiras de evitar uma tarefa. E daí, assim, se o professor já meteu uma lição de casa, tu já vem preparado, entendeu? Leve uma bola de praia, aquelas infláveis, e diga, ué, os caras já acabaram? Nem vi, rapaz. Não encare como o primeiro dia de aula. Encare como, sei lá, o início da nova temporada. Chame reforços. Diga que é deputado e suas férias só acabam em abril. Usa aquela sua roupa descolada nova e, se te chamarem atenção, você fala que é o seu primeiro dia de aula na escola. Na vida. Pergunta onde fica o spa. Pergunta onde fica a lojinha de souvenirs. Já vai riscando os dias no calendário, tipo, presidiário na cadeia. Diga ao seu professor que você não pode falar com estranhos, então você só pode conversar com ele daqui a um mês, quem sabe. Chega falando outra língua. Passei muito tempo na Europa. Esqueci o português. Quando tocar o primeiro sinal do intervalo, já vai guardando as suas coisas. Ué, não acabou? Ainda tem mais? Combine com um amigo pra entrar com você e diga que ele é seu advogado e que vai acompanhar todo o processo, todo o andamento do dia de hoje. Inventa tuas férias. Conta umas histórias bem loucas, bem malucas, mirabolantes. Finge que foi super divertido. Troque de nome com um colega e só revele a troca no último dia de aula. Indique alguém ao paredão. Não, pera. Peça pro professor te ensinar a ler. Você esqueceu durante as férias. Aciona o alarme, interrompe as aulas da escola inteira, fala, gente, não tenho a menor condição de estar aqui hoje, eu acho que todo mundo também, né? Bora pra casa? Assina a chamada e vai pro bar. Não, Cleira, isso é faculdade. Fala que você cobra por hora pra prestar atenção na aula. Teste a luz. Os melhores ângulos pra você. A gente não pode subestimar o poder de uma selfie na sala de aula. Faz um TikTok no corredor. Inclusive, eu acabei de fazer um TikTok. Uso. É claro que não, mas se vocês me seguirem lá vai dar um impulso que faltava pra começar a usar. Higiene. Todo mundo sabe que o ano no Brasil só começa depois do carnaval. Então, professor, pega leve aí. Ei, melhora essa cara aí. Suspiria alto a cada cinco minutos. Ai, as minhas férias foram tão boas. Só tô aqui porque não tem nada melhor pra fazer em casa. Se apegue àquela única coisa que te faz acordar cedo e encarar a aula depois das férias. Material escolar novinho. Faça um stand-up comedy na frente da classe. Aproveita que o público já tá todo lá. Durma, tira aquele cochilo legal e acorde reclamando. Ai, poxa vida, achei que eu tava sonhando, ó. Cumprimente as pessoas como se você tivesse acordado de um coma. Vendo a vida inteira de novo pela primeira vez em anos. Envie sinais luminosos pedindo ajuda a transiuntos na rua. E vá pra aula. Caramba. É legal. Mais alguma dica que eu esqueci? Deixa aqui pra mim nos comentários. E eu queria aproveitar esse espaço maravilhoso pra agradecer todo mundo que se inscreveu no canal. O canal deu um salto nessa última semana. Muito obrigada. Gente, muito obrigada mesmo. Todo mundo comentando e participando. Eu tô fazendo o máximo pra responder todo mundo. Vocês são incríveis. E vamos continuar crescendo. Se inscreve aqui. Deixa seu like. E compartilha o Regra 9 com aqueles seus amigos que tão começando devagar. Sabe como é. Início de aula é assim mesmo. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Caraca, mané. Droga. A minha lapiseira ela caiu assim. Droga, quebrou tudo. Pô. Alguém tem ponto 07 aí pra me emprestar? Tchau.